Se a música de Palestrina é a realização da perfeição, de que formas nos direcionamos à imperfeição, ao humano, ao subjetivo? Solo e pensoso, sozinho e pensativo, é um soneto de Francesco Petrarca, autor muito importante para a literatura da Renascença Italiana, como o primeiro grande representante do soneto. O soneto é um poema de forma fixa, constituída por dois quartetos e dois tercetos, geralmente em estruturas de dez ou doze sílabas. E aqui sugiro pausar o texto e ler em voz alta, escutando atentamente a musicalidade desta forma literária, as rimas, a prosódia e o ritmo, aspectos brilhantemente traduzidos, com todas as liberdades necessárias, por Rui Espinheira Filho. Muitos compositores musicaram esse soneto, porém a versão que escutaremos é um madrigal do italiano Luca Marenzio. Neste gênero tipicamente renascentista, palavras do texto são ressaltadas musicalmente, de forma que a subjetividade da poema, suas sensações sejam transmitidas com total apelo aos sentidos. No lugar do equilíbrio, da perfeição, entramos no território do exagero, da deformação, do maneirismo, do prazer puro da percepção auditiva. Linhas melódicas que sobem ou descem para além do razoável, dissonâncias que nos surpreendem e nos agitam. Viva a Ars Imperfecta! 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 A Ars Imperfecta!